Olá, meus amores! Tudo bem? Hoje eu vim compartilhar com vocês aqui uma dor que é a amamentação. Gente, como é difícil amamentar! E eu vou trazer aqui a minha experiência e eu espero poder ajudar para quem está passando por essa situação, ou quem vai passar, né? Algumas dicas aqui do que eu estou fazendo. O meu primeiro filho eu não amamentei porque eu não tive paciência para dar continuidade ao processo de amamentação, que é um processo, né? Então a gente acha que a criança já sabe mamar, a gente acha que a gente sabe colocar a criança no peito para mamar, mas isso não é bem assim, né? Na realidade. Então com o Guilherme eu tentei, mas ele não conseguia pegar. Então eu fui mal orientada também no hospital na época. Fui orientada a comprar um bico de silicone. Para mim não fez efeito, né? Tem gente que utiliza e dá certo, mas para mim não foi bom. Então eu comprei o bico de silicone e ele só queria pegar o bico de silicone. Então ficou mais difícil, sabe? E com uma semana, dez dias mais ou menos, eu já dei leite de fórmula, né? Leite artificial para ele e saí do leite materno. Durante um tempo eu tirava leite na bomba e dava de colher. Depois eu dei na mamadeira. E aí como ele não pegava e eu não insistia tanto, eu fui para o leite artificial. E erroneamente, né? Eu quero colocar aqui que é mito isso, gente. Eu achava que se a criança tomou leite de fórmula uma vez, acabou. Pronto. Nunca mais ela vai tomar leite materno porque não vai mais adiantar. E isso não é verdade, tá bom? Então assim, se você está nesse processo e você teve que dar o leite artificial, continue tentando dar o leite materno para que a criança pegue e consiga, né? Porque não tem comparação das qualidades, dos benefícios do leite materno para o leite artificial, né? Então isso é indiscutível. Toda mãe sabe que o melhor alimento para o seu bebê é o leite materno. E quando eu fiz isso, né? Porque eu dei leite artificial para Guilherme na época e aí eu achava, não, agora pronto. Sabe dieta? Quando você sai, pronto, acabou. Agora eu vou comer tudo que eu quero e eu pensei nisso na amamentação. Então quando eu fui para o leite artificial e disse, pronto, agora não vou dar mais o leite materno porque não vai mais adiantar. Infelizmente eu fiquei somente no leite artificial e não dei mais o leite materno e nem tentei mais. Mas na minha segunda gravidez eu disse, não, agora? Eu vou amamentar porque leite eu tinha, eu tenho a produção de leite boa e era só o medo de conseguir colocar o bebê para amamentar, né? E ele conseguir sugar corretamente, tá? Então nessa segunda gravidez eu disse, não, agora eu vou amamentar, nem que seja a última coisa que eu faça, né? Super empolgada na gestação e quando ele nasceu. Tive um apoio maior dos profissionais do hospital, né? Então uma dica para vocês que você tá ansiosa, né? Tá com medo, chame os profissionais do hospital para te ajudar enquanto você estiver lá, né? No parto e pós-parto porque eles são bem acessíveis, eles ajudam demais, certo? Então lá veio um profissional, me ajudou, colocou o Gustavo, né? Ele mamou e tudo mais. Eu consegui, né? Meio que com dificuldade ainda, no primeiro dia lá, amamentar. Fizeram um teste de glicemia nele para ver se realmente estava adiantando aquele leite que eu estava dando e estava tudo bem. Quando a gente chega em casa, que é o problema? Você está sozinha, né? Tem familiares também, se for o seu caso, e aí você tá tentando colocar aquele bebezinho para amamentar e ele não consegue, ele começa a chorar e você começa a chorar e fica aquela coisa, aquela agonia, né? Aquela tensão. Mas eu consegui ter familiares também que puderam me ajudar, puderam me orientar e eu não desisti. Quando a dificuldade veio, a primeira coisa que eu fiz foi no banco de leite. Então, outra dica, tem dificuldade de amamentar, vá a um banco de leite, porque as pessoas estão dispostas a te ajudar a fazer com que o seu bebê mame e não precise de leite artificial. Então, com o dia que eu saí do hospital, eu já fui para o banco de leite para poder me ajudarem a colocar ele corretamente, né? Na pega correta, como se diz, para que ele pudesse mamar. E aí sai de lá toda confiante, né? Consegui fazer tudo, eles têm um jeito, assim, é uma prática tão grande que você sai de lá super satisfeita e o bebê mamando, né? Barriga cheia e você, ótima. Mas, na madrugada, quando o bebê chora, são outros clientes, não é verdade? Então, assim, uma coisa que eu achava, que o bebê já sabia sugar, amamentar e pronto, botava ele no peito e acabou. Mas isso não é verdade, né? Ele tem o reflexo de sucção, mas ele não sabe fazer a pega correta. E por causa disso, eu tive fissuras no mamilo e aí sangrou também, né? É muita dor que a gente sente, só quem amamentou com o mamilo fissurado sabe disso. Então, é dor quando a criança tem, né? Quando ela suga, dói demais. Além disso, no meu caso, como é caso de várias pessoas que eu também li muito e vi muitos vídeos sobre isso, sangrou. Então, às vezes, quando eu ia tirar na bomba o leite, vi a leite e sangue, né? Por causa da fissura. E aí, eu continuei tentando, continuei tentando e todo mundo disse pra gente não desistir, não desistir. Mas, gente, quando a criança não pega que tá aquele choro e ela não come, você é agoniada, a primeira coisa que vinha na minha cabeça é que eu não ia mais amamentar. Pensei em desistir milhares de vezes, milhares de vezes. Não, não vou mais fazer isso, o leite é fácil, esquenta e dá e acabou. Mas, persisti, persisti. Tive que dar o leite artificial, né? Durante três vezes. Tudo sobre orientação da pediatra. Então, tive que dar, mas mesmo assim eu não desisti. E depois de dez dias, Gustavo conseguiu pegar o peito pra amamentar. E até hoje, ele vai fazer já um mês. Eu não precisei mais da leite artificial, né? Mas, o que que eu pensava? Toda vez que era o horário dele mamar, eu já ficava angustiada, disse, meu Deus, e agora? Ele não vai pegar o peito, ele não vai conseguir mamar. E eu já ficava prensiva, nervosa. E isso é muito ruim. Então, quando eu estava mais tranquila, rapidamente, né? Eu conseguia colocar ele no peito e ele conseguia pegar. No início, eu demorava uns vinte minutos pra fazer ele pegar o peito pra mamar. Pra vocês terem uma ideia. Então, assim, não é fácil, tá? Pra quem consegue amamentar logo de primeira, vocês são sortudas, felizardas, porque é um processo doloroso e é um processo longo, tá? Então, se você tá nesse processo, não desista. Toda vez que eu vi algum vídeo que dizia assim, ó, não desisto, sei lá, meu Deus, lá vem essa pessoa dizer que não desisto. Não tá sentindo a dor que eu tô sentindo, mas assim, com o tempo, realmente, a criança vai pegar, tá? Então, não desistam mesmo. Eu tô aproveitando aqui esse tempinho que ele tá dormindo e Guilherme tá brincando, não sei se vocês estão ouvindo aí, né? O barulhinho dele brincando com o TV ligado, pra poder passar pra vocês essas dicas que eu utilizei pra amamentar e tá dando certo, né? Então, já fui pra primeira consulta, ele tá crescendo, ele tá engordando e eu tô super feliz, porque eu não preciso mais dar o leite artificial pra ele, como eu tive que dar nos primeiros dias, tá? E são outras orientações que a gente precisa quando a gente amamenta, porque eu só dei leite artificial, né? Então, todas as orientações que eu tinha na época de Guilherme era só de leite artificial. Dar água, né? Observar, constipação e tudo mais. E com leite materno é totalmente diferente. Então, é uma nova experiência pra mim também e eu vou tá compartilhando aqui com vocês, tá bom? Põe aqui nos comentários o que que vocês passaram, o que vocês estão passando desse momento que é difícil, não é um momento fácil, pra gente poder ajudar outras pessoas também que estão na mesma situação, tá bom? Um beijo e até a próxima!